Ela desligou o telefone Ela desligou o telefone Não quer nem saber meu nome Não quer nem saber de mim Eu ligo pra ela, ela não atende Ligação perdida, não posso falar Eu ligo pra ela, ela não atende Ligação perdida, não posso falar Deixe o seu recado que ela não está A qualquer momento ela vai ligar Ligação perdida, não posso falar Deixe o seu recado que ela não está A qualquer momento ela vai ligar Ligação perdida, não posso falar Eu ligo pra ela, ela não atende Ligação perdida, não posso falar Eu ligo pra ela, ela não atende Ligação perdida, não posso falar Ela veio tão de repente Como um raio, como um vento Ela entrou dentro de mim Ela veio tão de repente Ela veio tão de repente Como um raio, como um vento Ela entrou dentro de mim Eu ligo pra ela, ela não atende Ligação perdida, não posso falar Eu ligo pra ela, ela não atende Ligação perdida, não posso falar Eu ligo pra ela, ela não atende Ligação perdida, não posso falar Eu ligo pra ela, ela não atende Ligação perdida, não posso falar Música Música